DXY aqui numa região de certa resistência aqui, né? Por enquanto. Por enquanto é uma certa resistência do DXY aqui agora. Nesse canal, nesse trângulozinho que ela tá fazendo aqui, né? Parece pra mim que tá fazendo um padrão de continuação de alta aqui do DXY, tá? Uma bandeirinha aqui. Potencialmente uma bandeirinha de alta aqui, né? Tá me parecendo, tá, caras? Tá me parecendo. Não sei pra vocês aqui, mas pra mim parece um padrão de continuação aqui do DXY, né? Pra pegar essa região de 108 aqui, ó. Fazer uma bandeirinha assim, ó. Onde eu rompei aqui, ó. Pra pegar essa zona aqui de cima. 108 pra cima. 108, 109. Tá me parecendo isso o DXY, tá? SP500. Ela não tá tão bonita. Ainda mais se ela perder aqui essas zonas aqui, ó, pessoal. Eu acho que fica de olho. Fiquem de olho aqui agora na SP500. Se perder aqui os 4.200 pontos, ó. 4.200 pontos pra quem não sabe, eu vou até apagar essas linhas aqui que tá me atrapalhando já. Tá uma confusão esse gráfico aqui, né? Olha só. Essa zona aqui dos 4.200 pontos é uma zona que a gente teve bastante resistência por bastante tempo. Então essa zona aqui tem que ser um suporte aqui agora. E é isso que eu quero fazer com o Bitcoin. O Bitcoin rompeu os 31.800, né? O Bitcoin fez esse rompimento que vocês viram ali. Rompeu, foi pro 36. Agora, eu quero ver o Bitcoin testar isso aqui e transformar essa região de resistência aqui, ó, como um suporte. É isso que a SP500 tem que fazer aqui agora. A SP500 tem que conseguir segurar nos 4.200 pontos. De preferência, não perder esse volume aqui dos 4.100 aqui, ó. Não perder essa região. Porque se perder isso aqui, caras, na minha opinião, tá? E a coisa desanda aí pra SP500, tá? Então ela tem que segurar aqui agora conseguir fazer esse pivô de alta aqui, ó. Esse pivô de alta pra SP500. Essa é a minha visão aqui pra SP500. Se ela fizer esse pivô de alta aqui, pessoal, muito provavelmente a gente vai testar, vai romper esse topo aqui, ó. Então esse pivô de alta que eu estou de olho pra SP500, tá? Pode até projetar ele se quiser aí. Pode até projetar esse pivôzinho de alta aqui. Essa subida toda que ela fez, ó. Se fizer a projeção, ó. Isso é isso aqui pra mim, ó. Se eu romper essa região aqui dos 4.600, a gente pode ver SP500 fazendo o quê, ó? Seria fazer essa projeção de pivô nat. Ela buscar acima do topo aqui, essa região próxima dos 5.100 pontos aqui. Esse pequeno. Se ela fizer esse pivô de alta, não estou falando que vai fazer, tá? Se ela fizer. Então pra mim é que agora toda a decisão vai estar por aqui, ó, na minha opinião. 4.200 pontos. Vamos segurar nessa região. Vai virar um suporte ou não vai? Bitcoin, 32 mil dólares. Vai virar um suporte ou não vai? Se virar um suporte e o Bitcoin fazer o pivô de alta lá, opa, vamos pros 40 mil dólares. Eu vou estar aqui gritando aqui com vocês. Mas eu preciso ver o Bitcoin agora fazer um suporte no 32 ali, né? Montar um suporte e voltar a subir e testar o topo. Por isso eu vou estar comprando no 32. Vou estar recomprando no 32 mil dólares. Tá? Então lembra-se que regiões de resistência que a gente tem aqui na SP500, essas zonas 4.200 pontos, a resistência, tem que se transformar no suporte, tá? E SP500 conseguir romper aqui, ó. Romper esse topinho anterior. Isso que tá em jogo aqui agora, tá? Pra mim o DXY, ele tá burrito também, né? Ele tá num padrão de continuação, né? DXY. Isso tá me dando medo aqui na SP500, né? Tá me dando um pouquinho de medo, tá bom? Então assim, não sei. Não estou operando na SP500, tá? Mas pra mim é que eu estou olhando com uma base pro Bitcoin, tá bom? E também a correlação não tá muito boa, né? Mas me parece a SP500 um pouquinho feia, tá? Vou ficar de olho aqui agora. Até botar um alerta aqui nessa região aqui, 4.100 pontos, ó. Botar um alertinha aqui nessa região. Se perder isso aqui pra mim é caixão, tá? Pra SP500. Perdeu os suportes importantes. Perdeu o suporte dos 4.200 pontos. Perdeu o zona de volume. Então se perder os 4.100 aqui, ó. Bater os 4.100, na minha opinião, é vai ser tenso. Eu acho que o Bitcoin se acontecer, o Bitcoin vai possivelmente não seguir junto aí, né? Não continuar esse movimento de alta. E o DXY fazendo padrão de continuação de alta aqui. Tá fazendo um padrãozinho de continuação de alta aqui, né? A Nasdaq, tá? Interessante. A Nasdaq tá fazendo um padrão de continuação de alta. Pelo menos parece pra mim aqui, ó. Vamos ver quem que tá mentindo aqui, né? Se é o DXY, se é a Nasdaq. Tem um padrão de continuação de alta aqui da Nasdaq, ó. Possível triângulo aqui. Bandeira de alta aqui, ó. Poderia levar a Nasdaq se romper, se arromper aqui, ó. Poderia levar a Nasdaq esse patamar aqui, ó. A zona dos 18.000 pontos aqui. Em futuros aqui, né? Se ela romper, perder pra baixo aqui, pra mim a Nasdaq volta pra esse patamar aqui também, ó. Esse patamar aqui que é o suporte da Nasdaq, ó. Minha opinião. O suporte que ela tem aqui, volume também, ó. Tá vendo o volume? Então se ela voltar, se ela perder aqui essa região, vai voltar pra cá, ó. Daí pode ser que ela faça depois esse pivô, talvez, né? Pode ser que ela faça depois esse pivô, assim, né? Não tem que ver como vai ser, mas ela pode fazer isso aqui, ó. Mas acho que ela esticou bastante a Nasdaq. Vamos combinar. A Nasdaq esticou muito, né, pessoal? Aí, se não me engano, saiu aí o resultado das empresas, tá? Saiu aí, se não me engano, eu não puxei pra vocês aqui, mas tem resultado da empresa que saiu da... Todas as empresas foram mal aí, pelo Covid. Só a Microsoft que se deu bem, tá? Então as empresas não foram muito bem aí. A Tesla, outras empresas não foram muito bem. Então, isso pode gerar um problema aí, né? Então pra mim a Nasdaq poderia corrigir pra esse patamar aqui ainda, né? E depois ver como vai ser se ela consegue segurar esse suporte. A gente tem muito volume acima aqui, ó. Nasdaq também. Então, assim, não sei, cara. Não parece muito, né? Pra mim a SP500 vai editar ali o DXY, né? O DXY pra mim é bem importante ver como ele se comportar. Você vai ganhar força aí. Isso que eu quero ver aqui agora o DXY. Pode dilatrizar um pouco mais, né? Também. Diário não tá sobrecomprado. Semanal tá quase chegando sobrecompra. Acho que sobrecompra aqui do DXY no semanal pode chegar na região do 189 aqui, ó. Então eu acho que é isso, pessoal. Essa análise aqui das SP500 mercados, né? Vamos ver se acontece. Eu não tô... Tô só olhando isso aqui com uma base pra poder que tá acontecendo no mercado, tá? Mas hoje tem essa fala do João Paulo. pessoal, vou acompanhar hoje às 5 horas da tarde. Vou dar uma olhadinha o que vai acontecer aqui nessa fala dele, porque eu acho que vai ser importante, tá? Então 5 horas e 35 minutos vai ter a fala do João Paulo hoje, beleza? Então acho que é isso, pessoal. Vou focar aqui agora ver os conteúdos pros membros aí, a parte de altcoins. Vou dar uma analisada no mercado e postar lá no grupo. Participe do grupo VIP, tá, pessoal? Bem importante. É 100% gratuito. Não deixem de participar do grupo VIP, tá? No Discord, tá? Vai lá e participe aqui. Vocês vão curtir. Tô cada vez tentando aprimorar eles. E é legal que o grupo tá ficando, né? Tá se alimentando pessoal, botando informações ali bem importantes. Inclusive, eu entro no grupo pra pegar informações eu mesmo, tá? O pessoal postou ali que nem um bombeiro, postou sobre o Conalize. O grupo é interessante pra vocês participarem lá, tá? É gratuito. E se você quiser também receber conteúdos, também tem membros aqui do canal que você pode participar também, beleza? Então, caras, vou fechando por hoje aí. Espero que você tenha gostado aí, então, das análises aqui de hoje. Não esqueça de deixar o like pra apoiar aqui o canal, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo e a gente se vê, então, na próxima aí. Uma boa quarta-feira aí. Valeu! Tchau! 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 Tchau!